Olá pessoas, aqui é o Promisco e eu estou de volta! Oi gente, saudades de vocês. É o seguinte, eu tava com alguns probleminhas técnicos, por isso que eu demorei tanto pra postar vídeo e não coloquei o vídeo no sábado como geralmente eu coloco, tá? Então me perdoe, mas eu estou aqui de volta. É o seguinte gente, tava eu lá no Jardim Botânico, né? Já tava de noite, já tinha anoitecido, por volta de 7 horas e tal, hoje. Aí eu peguei, ia ali correndo e tal, correndinha assim, com o fone de ouvido, escutando minha playlist, pensando na minha vida, nas merdas da minha vida, nas coisas de bosta, sabe? Tipo, relaxando mesmo e queimando as calorias. Aí passou um menino e olhou pra mim, né? E daí, menino, se você estiver me assistindo, por favor, me volta pra mim, eu te quero! Calma que vocês já vão entender. Aí o menino passou e olhou pra mim, né? Ele tava andando. Aí eu olhei pra ele também, mas foi um olhar tipo, não assim, né? Eu só desviei o olho, assim. E ele olhou bem descaradamente pra mim, né? Aí eu continuei andando, daí eu pensei, daí eu falei, bom, naquela curvinha lá em cima, se... aí eu olho pra trás. Se ele continua... se ele estiver olhando pra mim também, é porque ele quer alguma coisa comigo. Ele gostou de mim, não sei, ou porque eu tô cagado mesmo, né? Aí eu fui e tal, mas eu não aguentei, né? Eu, como sou muito ansioso, antes mesmo de chegar na curvinha, assim, do parque, peguei e olhei pra trás. O menino tava olhando pra mim, gente. Aí eu, tipo, já fiquei de cara! Né? Porque era um menino muito bonitinho e tal, gostosinho, cheiroso, sabe? E ele tava ali no parque, eu acho que ele tava caçando, sabe? Porque ele tava todo arrumado. Ele tava de calça, uma calça jeans, assim, tipo, ninguém vai praticar exercício físico de calça jeans, né, gente? Ele tava de calça jeans, todo perfumado, cabelinho arrumado, tava com tênis bonito, assim, e tal, né? Assim, tipo, aparentemente, ele não tava com cara, né, fisicamente de quem tava fazendo exercício físico, tava com cara de quem tava passeando, né? Eu tava de camisetona, grande, short, tênis, bem... Né? Cabelão solto, assim, toda Beyoncé, lá no parque de onde botânico. E daí o menino passou por mim e me olhou. Aí eu fui, dei uma volta no parque de novo, aí ele passou por mim de novo e ficou olhando de novo, né? Aí eu falei, esse menino tá querendo alguma coisa, né? Aí eu já fiquei de cara, falei, será que realmente esse menino quer alguma coisa comigo? Ou será que ele me achou estranho? Ou ele acha que eu que tô olhando pra ele? Ou ele olhou pra mim e falou, puta merda, que viado, esse esquisito aí, esse cabeludo, barbudo, desse jeito, né? Só que assim, eu na minha cabeça, eu penso assim que ninguém vai querer ficar comigo pela minha aparência, né, gente? Eu tô solteiro já tem um tempão, entendeu? Eu não fico com ninguém, né? E é verdade isso, tá? Eu não fico com ninguém mesmo, assim. E daí o menino, tipo, deu passando pela minha cabeça, será que ele tava me achando estranho, né? Será que ele tava me achando meio diferente, meio exótico, feio, ou sei lá o quê, né? E ficou olhando por isso. Aí, ao mesmo tempo, vinha aquele pensamento, será que ele realmente tá afim de mim? Enfim, resumindo a história, aí ele passou por mim de novo, correndo, gente, todo arrumado, lindo, cheiroso e perfumado. Ele passou por mim de novo, correndo. Aí, na metade do caminho, ele parou de correr e foi só andando, assim, né? Mexendo o cabelo e tal, não sei o quê. E eu continuei ali correndinho, né? Passei por ele. Aí, depois disso, gente, eu sentei ali, né? Na grama ali, fiz de conta que tava me alongando, ele passou por mim, olhou de novo, eu olhei pra ele. Aí eu sentei, só que o que que acontece? Esse parque que eu tava, o Jardim Botânico, ele fecha às oito horas da noite, às vinte horas, né? Então, ele fecha os portões às vinte horas, aí o pessoal começa a ir embora. Aí, eu não sei se o menino saiu, entendeu? Eu só sei que eu fiquei ali sentado na grama pensando. Eu falei, bom, se ele tá afim de mim, ele vai passar por aqui de novo e vai me cumprimentar, ou eu vou criar coragem, vou cumprimentar ele. Não sei, vamos ver o que que rola. E fiquei ali sentado, né? Esperando o menino. Que, gente, o triste dessa história é que o menino sumiu. Ele, acho que ele foi embora, entendeu? Acho que ele ficou esperando eu chegar nele. Ou eu dar uma moral pra ele, eu fazendo difícil, sabe? Eu sou muito do mato, sabe? Eu sou muito tímido ao extremo. Se eu vejo que alguém tá afim de ficar comigo, eu não dou muita bola, eu mostro pouco interesse, assim, e tal. Até que a pessoa chegue em mim. Se fosse antes, meu amor, eu já tinha chegado nele e falado, querido, vamos ali no matinho? Vamos ali no mato pra gente se conhecer melhor? É verdade, gente. Mas agora, né, eu não tenho mais essa coragem de fazer isso, né? Não sei porquê, mas as pessoas mudam e eu mudei, né? Mas é isso, menino. Se você estiver assistindo esse vídeo, por favor, volte pra mim, menino. Amanhã, gente, eu vou ir lá no parque pra ver se eu encontro esse menino de novo pra me encaminhar. e ficar lá até a hora de fechar. Resumindo a história, eu peguei, fui embora, tive que ir embora, sair do parque, porque senão o parque ia fechar e eu ia ficar lá dentro. E o menino sumiu, né? E eu igual um louco, procurando e olhando pros lados, assim, e já tava de noite, o guardinha falando pra mim, ó, pode sair, que já vai fechar e tal, né? Aí eu peguei, eu tirei o fone de ouvido, todo preocupado, pensando, meu Deus, cadê o menino? Entendeu? Aí eu peguei e saí do parque, né, gente? E o parque é longe pra caralho, daqui da onde eu moro. Entendeu? E aí eu fiquei mó triste, assim, sabe? Mó decepcionado, tipo, pensando, né, nossa, às vezes era o cara da minha vida, né? Às vezes a gente ia ficar junto e tal, não sei o quê, entendeu? Menino, se você estiver assistindo, menino, 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 se você estiver assistindo esse vídeo, por favor, tá? Amanhã eu vou estar lá, vai lá me ver, menino. Eu quero casar contigo, eu quero ter filhos com você, eu quero construir uma família, sabe? Vem morar aqui comigo, eu vou morar... A louca! Gente, é isso, essa foi a história de hoje, eu fiquei bem cara de ter perdido o boy, sabe? Aí sabe quando você tá no ônibus e você vê o boy e aí chega o ponto do boy e o boy desce e o boy tava olhando pra você e rola aquela química toda, só que daí chegou no ponto do boy e ninguém tomou iniciativa, aí o boy desce do ônibus e você nunca mais vê, é mais ou menos isso, entendeu? Então deixa aqui nos comentários desse vídeo se você já passou por alguma situação como essa, se você já encontrou algum menino no cinema que você não teve coragem de ficar, né, ou de chegar pra conversar, ou de falar alguma coisa porque você tava muito tímido, na balada, no ônibus, sei lá, num parque, andando na rua, no supermercado, não sei, em qualquer lugar, conta aqui pra mim nos comentários do vídeo que eu quero saber, vamos conversar e trocar experiências, tá bom? Beijão do pro, até o próximo vídeo, gente, tchau! Menino, volta pra mim, menino, menino! Tem mais uma vida que a gente não perde, a gente se livrar não teve amor, não teve amor, amor,